Na região Nordeste Mineira, o motociclista morreu depois de perder o controle da direção da moto em uma estrada vicinal. O caso foi registrado na cidade de Araçuaí. O garupa do veículo está internado em estado grave, né? A garupa... O Fantônio está chegando para falar desse acidente, Fantônio, em Araçuaí. Esse fim de semana teve bastante acidente na nossa região, né, Fantônio? Boa tarde, amigo. Muito bem, Nicomédias. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Esse acidente foi uma saída de pista seguida de tombamento de uma motocicleta. A moto era conduzida por um homem de 61 anos, vai aqui os nossos sentimentos, a família, e tinha como passageiro uma mulher de 41. Segundo informações, o motorista, por razões ainda não conhecidas de parte da polícia, ele perdeu o controle do veículo, subiu no barranco, dá para a gente ver aí, e é ligeiramente inclinado aí a lateral da pista, e caiu. Ao cair, ele teve ferimentos graves. Infelizmente, não foi possível salvar a vida dele. Mas a mulher, sim, foi possível sair do local ainda com sinais vitais, ela tinha um traumatismo crâniano, escoriações pelo corpo, mas a polícia não conseguiu informar qual a dinâmica específica, detalhes, ou o que teria provocado essa perda direcional do veículo. Vale ressaltar que esse trecho da estrada foi recuperada recentemente pelo DR, e o que se pede é que os motoristas, principalmente motociclistas, tenham cautela, pratiquem a direção defensiva, verifiquem os equipamentos essenciais, utilizem equipamentos essenciais em bom estado de conservação, principalmente o capacete, né, comércio? Acidente com motocicleta, se o capacete não estiver dentro do prazo de validade, em bom estado de conservação, e as pessoas não observarem a forma correta de utilizar, infelizmente, os ferimentos são graves. Vamos aguardar aí que a paciente, essa mulher de 41 anos, ela reaja ao tratamento e consiga restabelecer a saúde. Enquanto isso, a polícia vai fazer uma apuração a respeito desse acidente na comunidade de Setúbal, na zona rural de Araçuaí, no final de semana, Nicomédias. Obrigado, Antônio, por sua informação, né?